Senhor presidente Michel, sumindo a presidência, boa tarde. Senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar e registrar a presença do amigo Silom Garcia, contando o plenário, secretário doutor Edson Machado. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação especial ao meu gabinete, que está comigo todos os dias, atendendo as demandas de nossa comunidade. O Leandro, a Ana, a Luciane, o Álvaro. E dizer a vocês que é o meu terceiro grande expediente. O primeiro, resolvi me apresentar para a comunidade. Simplesmente me conhecia como índio. Mostrei a minha origem, de onde vim, o que faço, o trabalho que eu desenvolvo, e como cheguei a essa casa, como muitos de vocês, colegas. O segundo grande expediente, resolvi falar sobre a dependência química, que assola milhares de famílias. E precisamos, cada vez mais, de políticas públicas em relação a esse tema. E no qual também não tive vergonha de falar que tem um filho na família, dependente de quem faz quatro meses, que está internado, e, graças a um bom Deus, praticamente recuperado. Hoje, praticamente, o líder da clínica ajuda os demais que chegam lá e nos deixa felizes. E dizer para aquelas famílias que sofrem com isso, não desisto de seus filhos. Não desisto mesmo. E para Deus, nada é impossível. Nesta terça-feira, né, Rufa, atendendo uma solicitação do amigo Rufa, me pedindo um apoio para a internação de mais um rapaz, estivemos ontem com o seu chefe de gabinete, às oito horas da manhã, nós estávamos lá para fazer o teste de Covid e encaminhar a clínica de Maral El Shaddai. que, no qual, aqui, existe uma burocracia incrível para internar um dependente químico, que passa por uma sondagem, às vezes demora de 30, 60 dias. Ontem mesmo, né, Rufa? A alegria daquela mãe brilhava os olhos em saber que o filho dela estava sendo encaminhado a uma clínica. Nos gratifica isso. E eu faço, hoje, um agradecimento aqui na Câmara ao pastor Paulo Silas de Maral, dessa clínica, que vem atendendo o nosso pessoal de Passo Fundo. Sendo que, até a semana passada, nós tínhamos 14 pessoas de Passo Fundo internadas lá. E, pior ainda, que nós não temos nenhum convênio com essa clínica. Isso ele faz por querer, por gostar de ajudar. E é o que eu estou elaborando, uma indicação para que Passo Fundo também colabore com essa clínica, que nós tenham um convênio. já atendo o nosso pessoal há anos, né? Prova disso que mostrei no meu segundo grande expediente a história do Marx, que viveu por 10 anos nas ruas. E hoje é o chefe da Operação Resgate, que nos ajudou ontem, né, Rufa? Estava lá, presente, levando esse jovem para a clínica. Feliz. Cada vez que ele me encontra, ele conta alguma coisa que aconteceu com ele em 10 anos na rua, e ele chora de emoção. E hoje está fazendo um trabalho digno de ser humano. E daí, pessoal, o terceiro grande expediente. O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? Eu pensei na necessidade da participação da comunidade na nossa casa. Somos representantes populares. Estamos aqui porque nos confiaram essa função. A população passofundense confiou em cada um de nós. somos capazes de defender os direitos dos que precisam e de escolher as demandas que surgem na nossa cidade. Pensando nisso, resolvemos fazer um trabalho de ir até o povo. Escutar a cada setor da sociedade quais são as coisas boas que estamos fazendo e no que precisamos melhorar. quais são as questões que mais necessitam de atenção para que isso possa orientar nosso trabalho enquanto vereadores e vereadoras. Resolvemos começar esse trabalho com a classe dos empresários e microempreendedores individuais, visto que muitos foram afetados durante a recessão econômica no período de uma pandemia que nos assola há quase dois anos. E também considerando a importância dos empreendedores para a economia do nosso município. Nosso gabinete procurou trazer depoimentos dos mais diversos setores. Contamos com a participação de representantes de supermercados, distribuidores, setor da mecânica, de transporte, lojas, restaurante, salões de beleza e da área da educação privada. O intuito do nosso grande expediente é trazer um espaço de fala para que a comunidade possa se dirigir aos seus representantes e ganhar voz, avaliando nosso trabalho enquanto classe política. Coletamos depoimentos de cada empreendedor que vamos expor de forma de um vídeo, mas na minha rede social, porque infelizmente esse vídeo estaria passando agora, mas deu um problema técnico. Mas logo à noite estará no meu Facebook e eu digo a vocês, não percam, porque é depoimento e a voz de pessoas que empreendem, que geram emprego, que sofrem o dia a dia, que levantam cedo, e trabalho, trabalho árduo, como qualquer um de nós aqui. Me lembro bem do primeiro mandato do ex-prefeito Oswaldo Gomes, no qual tive a oportunidade de ser diretor de divisão dos serviços urbanos. Ele nos confessou depois da eleição que nem ele esperava em ganhar a eleição. e ele disse que chegou em casa juntamente com a família e se perguntou o que que eu faço agora. Ele ouviu o povo e ele disse que o povo apontava para a pavimentação, para o asfalto na frente da sua casa. bom, basta dizer que ele criou até uma usina de asfalto e foi o que fez asfalto e na próxima eleição a oposição batia o povo não come asfalto e ele dizia mas come pó, come terra, come barro e isso a partir do meu governo não vai mais acontecer. Então por isso pessoal, que nós tudo o que nós vamos fazer nós sempre vamos ter críticas mas nós temos que ir no segmento da maioria ouvindo as pessoas. Como representante nós somos cada setor possui suas próprias demandas e necessidades por isso a necessidade de uma casa legislativa com representantes populares dos mais diversos segmentos e classes para que possamos discutir as necessidades de nossa comunidade e para que cada área cada setor cada bairro tenha sua voz e isso que fazemos como vereadores precisamos ser a voz do povo a voz de cada um de cada uma que nos confiou a administração municipal ao lado do poder executivo no meu vídeo tem um depoimento da Silvia Regina que ela diz eu sei ela tem um salão de beleza há nove anos e ela fala eu sei que é pouco para vocês mas a gente fala tanto e não é ouvida e não é escutada quando trocam uma simples lâmpada num poste é pouco para vocês mas para nós é muito essas palavras marcam e é isso que a nossa comunidade espera de cada vereador aqui dentro pude me orgulhar dos comentários que ouvir sobre nossa atual legislatura o povo está reconhecendo o nosso trabalho o povo percebe que estamos buscando cumprir nossa função e atender as reivindicações isso prova que estamos no caminho certo naturalmente ainda existe muito trabalho por isso não podemos parar mas é extremamente gratificante ouvir as pessoas a respeito do nosso trabalho e ver muitos satisfeitos por terem resultado nas suas reivindicações e é isso o que dá sentido ao que fazemos aqui poder contribuir com a nossa cidade e para encerrar me vale das palavras do ex-prefeito Luciano Azevedo fizemos muito mas não fizemos tudo precisamos fazer mais muito obrigado podemos vereador destacar o seu trabalho vereador principalmente pela sua história pessoal que o senhor já falou no início do grande expediente é uma pauta que nós acredito que toda a câmara aqui lhe dará apoio nessa pauta com relação a essa questão destacar o seu trabalho como parlamentar junto com a comunidade como vereador aqui nesta casa seu relacionamento com todos os colegas também e o seu grande expediente que falou sobre cidadania eu particularmente tenho também trabalho com essa pauta sempre digo aqui na tribuna e aqui para os colegas vereadores e para a comunidade que eu faço uma provocação para que a comunidade deixe de ser apenas habitante de paz fundo e passe de fato a exercer cidadania sendo cidadão de paz fundo cobrando dos vereadores exercendo seu direito perante ao executivo municipal e quem ganha com isso é a cidade é o coletivo então lhe parabenizo vereador Indio senhor e sua equipe pelo grande expediente e pelo trabalho que vem atuando conte sempre com este vereador obrigado vereador Michel vereador Indio Omar quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente dizer sim que ontem nós tivemos juntos já fizemos indicação junto da farmácia 24 horas ontem também tivemos mais um um caso que ajudou aquela mãe que chegou no meu gabinete eu liguei para o senhor para vir até ali para nós poder ver aquele dependente químico o que está faltando em nossa cidade é é uma burocracia tão grande que o senhor falou aqui tem que ir para um casa tem que ir para o ministério público leva quanto tempo é isso aí então não tem a gente tem que ter ação eu acho que o nosso poder executivo tem que olhar com um olhar mais profundo porque a nossa cidade está cheia de dependência química então eu sei que a gente vamos procurar eu o senhor para tentar arrumar lá na cidade de Marau que está acolhendo tantos passos fundentes então eu lhe parabenizo mais uma vez para o seu grande expediente conto comigo sempre obrigado vereador Rufa vereador Indiomar quero lhe cumprimentar pelo seu brilhante grande expediente eu queria dizer para ti eu me lembro das nossas conversas nós na legislatura passada éramos assessores aqui nessa casa e desempenhamos um bom trabalho graças a Deus eu me lembro das nossas conversas ali para a Deforo da Câmara de Vereadores onde nós conversávamos sobre o sonho que nós tínhamos vossa excelência e este vereador de vir se eleger vereador e poder trabalhar pela comunidade Deus quis e nossos eleitores também que nós pudéssemos nos encontrar juntos na 18ª legislatura quero dizer que para mim é motivo de orgulho satisfação poder contar com vossa excelência aqui nesse parlamento me sinto muito feliz por ter vossa excelência como colega conte comigo seu trabalho é um trabalho muito sério muito comprometido com a cidade continue assim e também conto com esse humilde vereador aqui obrigado meu colega Luizinho tenho orgulho de estar com você também nesse parlamento boa tarde meu amigo e colega vereador Indiomar lhe parabenizar pelo seu grande expediente e dizer que muitas vezes as coisas não saem como nós queremos planejamos o vídeo que o senhor iria passar para nós nós estávamos acompanhando a sua ansiedade em poder repassar essa palavra da comunidade para os seus colegas para aqueles que nos assistem mas hoje à noite vamos estar acompanhando no seu facebook porque queremos ouvir essas demandas queremos ouvir a comunidade enquanto vereadores enquanto representantes do povo quero lhe parabenizar dizer que tem todo o meu apoio também trabalhamos com pacientes em drogadição vamos estar juntos nessa luta temos um projeto vamos trabalhar juntos porque assim como o senhor tem o seu filho eu também tenho pessoas na minha família e não devemos nos envergonhar disso muito pelo contrário devemos lutar por eles e por todos os outros que estão nesse mundo então vereador índio parabéns que Deus continue lhe abençoando o seu trabalho que o senhor continue sendo essa pessoa tão cara a todos nós obrigado vereadora Deus abençoe boa tarde meu grande amigo conselheiro e por uma grande experiência de vida tenho muito orgulho de tê-lo conhecido de estar nessa casa legislativa fazendo um trabalho e sendo testemunha que se casualmente o senhor não conseguiu transmitir esse vídeo reforço a sociedade que eles estão muito bem representados pelo seu trabalho que o senhor vem realizando vem imbuído junto com o seu gabinete e sabemos que tudo que a gente vai procurar trabalhar reivindicar de repente não vai ser atendido mas não vai ser falta por nossa entrega nosso empenho nossa lealdade com nossos eleitores dentro disso também sua colocação sobre questões dependentes químicos como o senhor foi bem humilde colocou a situação do seu filho tem um irmão que também é internado e dentro disso como a vereadora colega Ada colocou temos que fazer por eles e dentro disso temos comunidade dizer que fizemos nossa parte e também combatendo as drogas tem um trabalho social que vem de encontro contra a drogadição tirando os jovens da rua e suas palavras seu grande expediente muito pertinente e o que tiver no alcance desse nobre vereador pode contar grande abraço que Deus lhe abençoe a cada dia e seguimos juntos trabalhando por uma sociedade melhor a todos Obrigado vereador Gringo Parabéns vereador pelo seu grande expediente mais uma vez uso esse microfone para dizer que me somo a essa luta da questão da dependência química na nossa cidade penso que essa é uma pauta que nos custa muito caro e que no município de Passo Fundo temos sim que apoiar outras iniciativas de outras cidades mas também precisamos construir a política pública aqui no nosso município conte comigo para o que precisar com certeza e vamos conseguir nesses quatro anos avançar nessa importante pauta mais uma vez parabéns Obrigado vereadora Regina Fala meu nobre colega vereador índio primeiramente parabéns pelo seu grande expediente parabéns por trazer esse tema esse assunto sei muito bem problemas qual o senhor enfrenta e parabéns pela sua causa pela sua briga pelo excelente serviço que o senhor vem prestando nessa casa sabe o que o senhor sempre pode contar comigo não só como colega como amigo na vida pessoal para tudo mais o senhor precisar forte abraço mais uma vez meus parabéns pelo seu grande expediente Obrigado grande vereador Gil Índio Omar tu não vai querer que eu fale tudo né tudo acabei de falar Índio eu quero te agradecer a pessoa carismática que tu é e você chegou aqui não foi só pelo teu trabalho que tu trabalhou muito mas pela empatia que tu tem com as pessoas as pessoas te querem bem onde tu vai você deixa um rastro de felicidade de alegria as pessoas ficam alegres em te ver conversar contigo uma pessoa sempre bem dada bem alegre e entrosada na sociedade então quero te parabenizar e agradecer você e tua esposa que levam e trazem meu filho para a escola em segurança obrigado viu Índio parabéns pelo teu grande expediente e esse vídeo não precisa a comunidade sabe do teu trabalho a comunidade toda sabe e está enxergando o teu trabalho a farmácia popular juntamente com o Rufa que vocês estão fazendo ali no hospital que implementaram e você está mostrando dia a dia a preocupação que tu tem com a comunidade do interior das vilas e do centro parabéns Índio Mar obrigado meu amigo pessoal e Aram Carvalho grande vereador parabenizar o meu amigo Índio o nosso colega vereador pelo teu grande expediente e dizer que você está nessa casa aqui não somente pelo teu trabalho mas sim pela pessoa pelo amigo que você é e que bom que você defenda essa causa tão importante que nós precisamos evoluir muito nessa área para nós dar uma assistência aqui para Passo Fundo também para os nossos dependentes aqui da nossa cidade para que nós não precisamos buscar ajuda fora mas que bom que Maral está acolhendo os Passo Fundenses e mais uma vez fica o meu muito obrigado conta com esse vereador quando precisar obrigado meu caro Índio meus cumprimentos pelo teu grande expediente eu te conhecendo tenho assim grande orgulho em estar contigo aqui nessa Câmara de Vereadores de fato essa questão de tratar do drogadito é uma questão bastante complicada não é simples eu como médico já enfrentei muito essa situação e eu tenho certeza absoluta que as coisas só funcionam quando tem pessoas como é o teu caso que está lá junto com o filho batalhando pelo aquilo que você quer que é a recuperação deles se não tiver isso aí não vai funcionar se os pais a família abandonar esse paciente com certeza o trabalho vai ser muito mais complicado meus cumprimentos por ter assumido isso aí vem aqui mostra como é que você faz e com isso serve de exemplo o exemplo é grande o exemplo a raça a gente sabe disso meus cumprimentos mais uma vez e tu sabe que tu pode contar comigo naquilo que for necessário estou junto contigo nessa luta obrigado doutor vereador Indio Omar Tebuena parceiro amigo dos amigos quero parabenizar o senhor pelo seu grande expediente pelo belo trabalho que vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores defendendo as necessidades da população passifundense com muito comprometimento dedicação empenho parabéns pelo belo trabalho é uma honra uma satisfação ser o seu colega aqui no parlamento e o que precisar conte sempre com nós obrigado vereador Meirelles vereador Parabéns pelo seu grande expediente e me tocou profundamente a sua fala a família e não desistir nós como pais precisamos sempre ter essa mensagem e é muito positivo ouvir a sua posição a sua transparência no trato de um problema que é um problema de saúde e o discernimento de que o carinho o amor a atenção da família é a providência mais necessária para que tudo corra bem e é essa mensagem que a gente tem que levar as pessoas à comunidade meus parabéns Obrigado vereadora Janenga vereador índio quero lhe cumprimentar pelo seu pelo seu jeitinho simples e pela coragem de colocar uma situação bem familiar e como pai mostrar que o amor de pai nessa hora cresce que coisa bonita vereador índio como isso com certeza vai ajudar a encorajar outros pais que nessas horas por serem julgados muitas vezes e terem o dedo apontado ah o filho se perdeu e tal os pais as vezes tem vergonha as vezes tem medo e aí acabam se encolhendo se recolhendo e o sofrimento vem dobrado e vossa excelência pelo contrário foi lá trouxe o problema aqui colocou em público partilha em público hoje de manhã eu recebi um cidadão no gabinete vereador índio o coronel Bica e eu damos chance duas vezes para esse rapaz que está na mesma situação e as duas vezes ele recaiu depois damos uma terceira chance e hoje o rapaz está fazendo está trabalhando aqui nas ruas de Passo Fundo e está trabalhando e hoje de manhã ele dizia com orgulho ele me chama de padre ele dizia padre Wilson o senhor deu chance e hoje nós vamos e aí nós conversávamos sobre várias pessoas que tiveram o mesmo problema e quando voltar precisaram de chance de oportunidade e é isso quem sabe vossa excelência possa ir liderando isso para que essas pessoas quando vão tendo fazendo o seu processo de libertação depois terem a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho porque isso vai garantindo a liberdade e vai garantindo o altruísmo então vossa excelência está de parabéns e lhe dou esta sugestão quem sabe junto assuma esta pauta agora e trabalha essa possibilidade ter oportunidades de inserção no mercado abraço obrigado vereador Wilson vereador índio eu também quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente e lhe dizer que é assustador eu tenho diariamente recebido mães em especial no meu gabinete e acaba que a gente também fica quase que num desespero vereadora Regina porque são muitas mães que não tem mais a quem recorrer suas filhas seus filhos sem nenhum tipo de assistência e a nossa casa legislativa com certeza nós temos que pensar em alternativas para a questão da drogadição porque está atingindo todas as famílias pobres ou ricas e nós precisamos trabalhar porque principalmente para que as mulheres no momento tão difícil que elas estão vivendo com a pandemia sobrecarregadas com os seus filhos com as suas filhas netos netos na questão da drogadição que está é assustador é urgente vereador índio e que bom saber que o senhor está nesta ponta que é do atendimento que o senhor está atendendo o seu filho tem a experiência não esconde isso e realmente é por aí que nós temos que andar que nós temos que caminhar é buscar alternativas não ter vergonha e trabalhar de forma conjunta e eu tenho esperança que a nossa casa legislativa vai conseguir sim trazer boas políticas públicas aí para o nosso povo parabéns vereador índio obrigado vereadora Eva dizer a vocês que o grande expediente não saiu como eu queria o meu vídeo deu problema mas dizer que foi feito com muita emoção improvisado e de coração boa tarde a todos a câmara de vereadores de passo fundo está sempre ao lado da comunidade e para manter esse compromisso foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores projetos importantes já foram votados como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de 3 milhões e 500 mil reais do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus foi criado também um fórum permanente para debater sobre a covid-19 câmara de vereadores a casa dos grandes debates e aí Obrigado.